O que significa clonar um HD ou SSD? Nesse vídeo é o que a gente vai ver. Então, bora lá! A gente já falou várias vezes aqui no canal que o melhor upgrade que você faz em um computador ou notebook antigo é colocar um SSD no lugar de um HD, um disco rígido. Isso vai deixar o seu computador muito mais rápido e fluido. No momento de fazer a troca de um HD por um SSD, você pode tanto reinstalar o Windows do zero, utilizando um pendrive, que é um procedimento muito fácil, tranquilo de fazer, e que a gente tem vídeo aqui no canal ensinando, e vai deixar o SSD novinho, o computador novinho. Mas se você estiver com preguiça de reinstalar todos os drivers, de passar por todo esse processo da instalação, o que você pode fazer é clonar tudo o que está no seu HD hoje para o SSD. E as pessoas têm muita dúvida do que é esse processo. Basicamente, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V. Você dá um copiar no HD e cola tudo para o SSD. Só que se você realmente chegasse lá no Windows para fazer esse procedimento e desse o copiar e colar, não iria funcionar, porque ele tem que passar algumas partições ali, ele tem que passar o sistema operacional. Então ele passa tudo, todos os arquivos, todos os programas, tudo para o SSD. E aí quando você faz isso, até se você tiver uma aba aberta lá do Google Chrome no HD, e se você tiver também, por exemplo, um programa instalado, quando você fizer o procedimento de clonar para o SSD, tudo vai passar para o SSD. Então você vai abrir o SSD, vai parecer que você ainda estava usando o seu HD antigo, só que agora você está mais rápido do que está no SSD. Mas antes de fazer esse procedimento, eu recomendo que você faça um backup dos seus arquivos, ou para um HD externo, ou para a nuvem, porque as coisas podem dar errado em algum caso, e você não quer perder os seus arquivos. Mas mesmo se der errado alguma coisa nesse processo, você ainda pode voltar para o seu HD, porque ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V, ele não tirou as coisas do HD, ele só duplicou as coisas do HD para o SSD, então seus arquivos ainda estarão lá no HD. Se der muitos problemas e você realmente não conseguir fazer esse processo, aí eu recomendo que você volte e faça a instalação do Windows normal no SSD. Mas você também pode tentar, né, debugando ali, até achar qual que é realmente o problema que deu e tentar resolver. De qualquer forma, é sempre bom você ter um backup dos seus arquivos, porque se as coisas derem bem errado, você ainda está com eles salvo em um lugar seguro. E antes da gente fechar esse vídeo, uma dúvida muito comum que as pessoas têm é se, por exemplo, eu tenho um HD de 1TB e eu quero clonar tudo para um SSD de 240 GB, isso vai dar certo? A resposta é depende. Você tem que primeiro tirar os arquivos do seu HD, para ele ficar com menos de 240 GB antes de fazer esse procedimento. Então, ele pode ter 1TB, mas de espaço ocupado nele tem que ter menos de 240 GB para você poder clonar para um SSD menor. Uma última coisa que eu posso falar é que você pode fazer esse procedimento de clonar usando vários softwares. O que eu mais uso é o Macro Reflect, mas eu não vou ficar recomendando aqui justamente ele, porque hoje ele está gratuito, pode ser que amanhã ele fique pago. Existem outras opções como o Aomei Backupper, WD Acronis, até o Samsung Magician e também aquele Mini Tool Partition. Mas eu acho que esse já está pago, então talvez eu fugiria dele. Tem até aquele EasyUS também que costuma funcionar, mas eu tenho vários vídeos ensinando a fazer com vários softwares diferentes. Eu recomendo que você olhe qual está gratuito no momento de você fazer isso, a não ser que você queira comprar o software mesmo e faça esse procedimento. Então, eu vou deixar os links para esses vídeos na descrição e também aqui na tela, para você ir lá e assistir como fazer esse procedimento de clonar de um HD para um SSD. Espero que esse vídeo tenha sido útil, muito obrigado e a gente se vê aí na próxima. Até mais!